Boa tarde a todos. Prazer estar aqui no Goiás. E eu quero dizer para vocês o seguinte, eu vejo muita gente desesperançosa, falando, olha, está tudo dominado, o PT já tomou tudo, o Supremo está com o PT, o Congresso está com o PT e agora acabou e não tem mais como a gente se defender. Eu quero vir aqui para dizer exatamente o contrário para vocês. Para dizer para vocês, primeiro, que aqui estão os maiores especialistas em enfrentamento ao PT do Brasil. Se teve alguém durante 2015, 2016, que enfrentou o petismo, que foi, aliás, pô, eu estou em Goiás. Eu, durante a marcha de São Paulo para Brasília, andando de Abadiana para a Lexânia, fui atropelado por um sujeito do MST para protocolar o pedido de impeachment da Dilma. Muita gente, é engraçado, muita gente que acompanha, a gente hoje não lembra das histórias do MBL e do impeachment. Quem sabe que a gente caminhou de São Paulo até Brasília para protocolar o impeachment? Ah, bastante gente. Fizemos o protocolo, acampamos em frente ao Congresso Nacional durante 27 dias. Naquela época, a conversa era a mesma. A gente ia, e é até engraçado, as esquerdas adoram falar que a gente defende o banqueiro, que a gente defende as elites. A gente ia para a Faria Lima e a Faria Lima defendia o governo Dilma. A Faria Lima falava, não, peraí, botou o Joaquim Levy aqui agora, que é um sujeito liberal que vai ajustar a taxa de juros e vai estar tudo bem. Não derruba ela porque vai gerar instabilidade política para o país. Gente de direita, gente liberal, ou pelo menos que se diz ou que se acha de direito e liberal. E o Supremo Tribunal Federal também completamente tomado pelo petismo. Muito mais tomado pelo petismo do que hoje. Com muito mais cadeiras indicadas pelo PT do que hoje. E com o Senado também absolutamente tomado pelo petismo, que é uma coisa que a gente também vê hoje. E o que aconteceu na época? O Supremo fez de tudo para Dilma não cair. Zerou a comissão do impeachment, mudou o rito do impeachment, o arrepio da lei, mudou o trâmite legal, atrasou o que pôde. A mesma coisa no Senado. No Senado você teve a má vontade de sentar em cima do processo, demorou para votar a admissibilidade. Foi assim. Um parto para a gente conseguir o que a gente conseguiu. E ainda assim, quando ninguém acreditava, mesmo quando a gente começava a falar isso no início de 2015, aconteceu e a gente derrubou a hegemonia petista, a gente quebrou a polarização PT e PSDB, que existia historicamente. E nós estamos trabalhando agora e nós precisamos ser os protagonistas agora dessa substituição do PSDB por uma oposição de verdade ao petismo. E eu acredito, sim, que a nossa geração deve ser a geração responsável por acabar com o petismo. Por tornar o petismo absolutamente... Para o petismo deixar de ser uma maioria quase que hegemônica no poder e principalmente na esquerda, para ser meia dúzia de malucos que ficam lá gritando, para ser um parte de eco de terceira classe. Essa função da nossa geração, essa função do movimento Brasil Livre, enquanto seus membros, enquanto cada um de vocês, enquanto a gente trabalha e a gente viaja o Brasil inteiro e a gente faz lives e tem o Clube MBL, tem a Revista Valete, para formar quadros, para disputar eleições, porque ano que vem nós temos que ter, no mínimo, dezenas de vereadores eleitos no Brasil inteiro, inclusive aqui em Goiânia. Nós precisamos ter gente aqui em Goiânia eleita. Nós precisamos ter gente nos interiores dos estados eleitos. Em 2026 vamos ter o nosso partido próprio e vamos ter uma bancada grande, que muitos dos vereadores eleitos vão disputar a eleição. Quem não disputou a eleição... Já estou falando no futuro, né? Quem não disputou a eleição no ano que vem, ainda assim vai poder disputar para deputado federal, para senador e para governador no partido do movimento Brasil Livre em 2026, quando nós vamos estar muito maiores e nós estamos crescendo mais do que nunca. O movimento que mais cresce hoje, o movimento hoje que mais ganha corpo, o movimento hoje que mais consegue espalhar seus ideais, que mais consegue engajar a militância, é o movimento Brasil Livre. E é justamente por isso... E é justamente por isso que a gente consegue impor derrotas. Como o Renan colocou, pele da censura. Quem estava lá mais obstruindo durante madrugadas para derrotar na legislatura passada, eu estava lá obstruindo. PEC da vingança, que ia perseguir promotor e procurador, que estava denunciando, ou tinha colocado na cadeia, ou estava iniciando investigação contra petista e contra bolsonarista, quando as suas duas forças se aliaram para atacar o Ministério Público, quem estava lá obstruindo era eu e são vocês que foram lá e viraram os votos dos deputados para que eles não conseguissem votar e não conseguissem aprovar essa PEC. A PEC da impunidade que impedia que o deputado fosse preso em flagrante de crime inafiançável. Ou seja, se eu fosse torturando uma pessoa, eu não poderia ser preso enquanto parlamentar. E os impetistas e bolsonaristas votaram junto nisso, a gente esteve lá para obstruir. Então, hoje nós temos todas as condições morais, políticas e técnicas para ocupar o espaço que é nosso. Para se tornar, como o Renan colocou, uma força majoritária na política brasileira, na sociedade brasileira, para ganhar governos estaduais, para conseguir cadeiras no Senado, para de fato conseguir defender as prerrogativas do parlamento, que hoje vários dos senadores que se elegeram com discurso de direita, até de extrema direita, no final das contas saíram elogiando a indicação do Zanin e não estão reagindo a absolutamente nada que o Supremo Tribunal Federal está fazendo. E os únicos que têm coragem de fazer esse enfrentamento, vocês sabem que somos nós. Por quê? Primeiro, a gente não tem rabo preso. Segundo, mesmo que inventem um rabo para a gente, não vão conseguir pegar, não vão conseguir nos destruir, não vão conseguir acabar com a gente. Já tentaram, já te acusaram. Vamos lá, vamos lembrar, gente. A gente não tem vergonha nenhuma de falar sobre as polêmicas ou as acusações contra o MBL. Quando acusaram a gente de lavar 400 milhões de reais pelo superchat do YouTube. Quando isso saiu, veio o helicóptero da Globo, cobria busca e apreensão no Movimento Brasil Livre. Foram lá, fizeram espetáculo, utilizaram isso durante um, dois anos contra a gente. No final das contas, o juiz falou, meu Deus, Polícia Federal, vocês aprenderam uma pistola de elástico do Movimento Brasil Livre. Está faltando serviço aí? Vocês lembram disso? Aprenderam uma pistolinha de elástico que a gente tinha. Quer saber mais do que isso? A gente tinha um pacote, uma caixa, escrito ministro. E aí, a Polícia Federal e o Ministério Público falaram, bom, pegamos, né? Agora chegou o MBL ministro, encontramos o vínculo do MBL e se vendeu para algum ministro. Mandaram para o Supremo, porque o ministro tem foro, encaminharam o conjunto das provas para o Supremo. E o Supremo foi abrir um monte de coisa do Ian Garcês, que o apelido dele é ministro dentro do MBL. E aí mandaram para o Supremo. Então, assim, já tentaram fazer todo tipo de atrocidade para nos destruir juridicamente, politicamente, midiaticamente. Já chegaram a dizer que eu, durante aquela polêmica do Queer Museu, que eu tinha ido até Porto Alegre para bater em gente que estava vendo a exposição. Falaram isso na grande imprensa, na TV aberta, para tentar nos destruir. E a gente sobreviveu, porque justamente, primeiro, todo mundo está aqui no mesmo projeto, ninguém aqui tem, não é um conjunto, não é um amálgama de projetos individuais. E é o que a gente vê muito em outros setores da direita. O Movimento Brasil Livre, ele não é um monte de gente que está competindo entre si e só está junto por conveniência. Não, o Movimento Brasil Livre é gente que, e veja só que nós temos exemplos, todos os exemplos vivos aqui, em cima desse palco, que passam pelo inferno junto com seus amigos e que isso só fortalece o seu vínculo, isso só fortalece o movimento e que passou pelos piores momentos juntos e que foram esses piores momentos que fizeram com que a gente tivesse a força e tivesse a casca grossa, para utilizar a expressão do Marcelo Brigadeiro, que a gente tem hoje. Depois de tudo que nós fizemos, depois de toda a desesperança que nós vivemos durante o impeachment e que nós estamos vivendo hoje com o governo Lula, ah, está tudo dominado, o PT está com o Supremo e tal, convocamos o Zé Rainha na CPI da MST, ele entrou no Supremo, o Supremo não deixou ele deixar de ir. O Supremo não deixou ele não falar sobre as coisas que ele poderia falar como testemunha. Convocamos o G. Dias para a CPI. O Supremo não barrou a ida do sujeito que é amigo pessoal do Lula de longa data. O Supremo está preocupado com as conveniências do Supremo. O Kim, você vai colocar para fuder com a MST também ou não? Não, porque eu vou cumprir o decoro parlamentar. Eu não vou botar para fuder com a MST. Eu vou fazer o quê? Eu vou juntar o conjunto probatório muito robusto para que nós possamos, juridicamente, de maneira muito incisiva, puni-los pelos crimes pelos quais eles cometeram. Vai ter materialidade e autoria, sim. Vai ter. Vai ter materialidade. A materialidade e autoria sua é você. A materialidade e autorinha. Em resumo, ele vai botar para fuder na MST. Vamos sim. Foram depor. Ministro vai depor. Presidente do Inkel vai depor. Stedler vai depor. O MBL vai depor? O MBL, inclusive, já foi chamado pelo Jean Wyllys para depor na CPI de crime cibernético. Não sei se vocês se lembram. A CPI que investigava hacker de banco. A gente foi convocado. Depois que o MBL foi, o Jean Wyllys pediu para sair da comissão. Gente, nós temos todos os instrumentos na mão. Nós estamos vivendo o nosso melhor momento. E nós temos a capacidade de hoje tomar o lugar que é nosso e, em 2026, construir uma bancada firme e sólida que vai estar atuando em conjunto e que vai ser a melhor bancada da história do Congresso Nacional. A gente finalmente vai quebrar a profecia do Ulisses Guimarães, que dizia que se você acha esse Congresso Nacional ruim, espera o próximo. O de 2026 vai ser melhor. E vai ser melhor porque a gente vai estar lá em peso. Obrigado, gente. Um abraço. Fala, pessoal. O negócio é o seguinte. É fundamental que você se inscreva no Clube MBL para receber os bastidores de Brasília antes dos veículos de imprensa. Você vai saber o que acontece no Judiciário, no Executivo, no Legislativo, antes de qualquer pessoa e vai ter acesso a todos os nossos documentários, mini-documentários e votações internas do MBL. É só clicar aqui no link que você vai conseguir assinar. Se inscreve no canal e atrai no IP.